Secretário de Estado Cooperativa, dezenona atuar edifício Fon e a Caicola e Besse com o Ministério Solidariedade Social na Inclusão. Secretário de Estado Cooperativa, Arsenio Pereira Hateteng. Semana conto, cursou na proposta adicional e a Comissão Revisão Orçamento, Bahia Ozer e Rua Ronulo Ressin Lima, atuar o edifício Fon e a Secop e a Tinang Oin. Edifício Nibeda Daun e a Secop utiliza para serviço e a Caicola, espaço latoato acumula funcionários silenciais. Fátima Sia Autona, atribuiu-se ao Ministério da Justiça, Fátima Aspor, ex-Asrama Polícia Caicoli. Secop se for indemnização para a cidadão da Bejela e a Caicola e a Messe Sinha Couto. Móloga atua sai, rodihalo edifício Fon. A Cidadão da Bejela e a Caicola, atribuiu-se ao Ministério da Justiça, para a Cidadão da Bejela e a Caicola, atribuiu-se ao Ministério da Justiça. Entretanto, a Bejela e a Cidadão da Bejela e a Caicola, atribuiu-se ao Ministério da Justiça. Jaime Pires, Elvira de Carvalho, RTTL